Começa a zero hora deste domingo o horário de verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e agora também na Bahia. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário de verão só termina no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Adotando-se o horário de verão, há uma redução, uma expectativa de redução da ordem de 4,5% a 5% nesse consumo, nesse horário. Esse é o grande ganho que a gente tem com relação à adoção do horário de verão. O segundo aspecto é com redução ao consumo efetivo de energia elétrica. Também há uma expectativa da ordem de 0,5% de redução no consumo total de energia elétrica nesse período. E com o início do horário de verão, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, orienta os passageiros a entrarem em contato com as companhias aéreas para a confirmação dos voos e assim evitar problemas.